Antes de começar o vídeo, eu quero avisar que eu vou deixar aí na descrição o link para o grupo no Facebook chamado InvisiMouseBrasil Foi um grupo feito pelo... Ivi? Vixe, esqueci o nome dele! Tava na ponta, eu vi o nome dele antes de começar o vídeo pra não esquecer Mas, realmente, esqueci seu nome, mouse aí Mas eu vou deixar tanto o link para o grupo quanto o link para o canal dele Vai estar tudo aí na descrição, então entra lá, é um grupo bem legal O grupo é novo ainda, não tem tanta gente Mas é bem interessante, porque é um grupo que tá começando pra fazer troca de cartas E todas essas coisas, falar sobre o jogo E eu achei bem interessante, né? Então eu vou deixar tanto o link desse grupo aí no vídeo Como o link do canal do nosso amigo aí Então é isso aí, pessoal! Vamos lá pro vídeo! Falou! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós estamos aqui com 6 boosters de InvisiMouse, né? E, como eu tava falando, InvisiMouse é uma coisa que eu gosto bastante Então por isso eu tô trazendo bastante mesmo no canal Tanto que nesses últimos tempos eu tô trazendo mais vídeo de InvisiMouse Do que vídeo de gameplay, essas coisas Acho que a câmera tá meio suja aqui Pronto Então, nesses últimos tempos o canal meio que saiu um pouco dos gameplays E foi mais pra InvisiMouse Porque InvisiMouse, pelo que parece, eles vão vender só até dezembro, né? Pelo menos pra poder comprar as cartas avulsas pelo site é só até dezembro Então eu tô pegando o máximo que eu posso antes disso, né? E no vídeo de hoje nós vamos abrir 3 boosters, né? Aqui um de cada Um desse tigre Desse dragão que falaram pra mim que o nome dele é Shenlong E do Haha Yena Então vamos abrir primeiro o do Haha Yena Depois o do tigre E depois o do Shenlong, né? Vamos abrir aqui E nesses boosters eles estão meio amassadinhos Igual aquele que veio a carta d'Arc da outra vez, né? Isso pode ser um bom sinal Ou não, né? Então vamos abrir aqui e ver o que veio O pacote rasgou aqui Veio uma carta já Virar Veio um Haha, que legal No booster do Haha Yena Veio um Haha Yena Colt Nunca uso seu Haha Yena Colt Para combater adversários InvisiMouse de ataque forte O Dr.Hara tem uma surpresa desagradável E o seu Colt merece algo melhor Ele é 450, 350 E agora que eu vi ele só tem um tipo de ataque, ó A segunda bolinha é nada Ou é um erro de impressão Ou ele não tem É uma segunda bolinha mesmo, né? Eu não prestei atenção aqui nas outras cartas, né? E ele tem dois de vida Bom, aí veio um Escalinha Quando a escalinha chegar no nível Colt Vai aumentar o ataque Mas perder em defesa Por isso, se quiser combater com ela Deve ter na mão de vetores adequados 300, 300 Dois pontos de vida Uma Lizard Queen Colt, né? Eu acho que eu tenho a Max, se não me engano Um dos divisos, uma das mais procuradas do mundo É a Lizard Queen Colt Não há mood por nada E usa quando tiver mais segurança E conseguir um bom resultado em combate Ele tem ataque fraco Mas a defesa é razoável, né? Dois de vida Embora os Mip e Mip sejam invisimos fracos Os de nível Max têm uma boa defesa Quem sabe se jogar com vetores de ataque potente Consiga aproveitar essa criatura 450, 550 Nível Max Três de vida Eu acho que eu nunca peguei o Mip e Mip em nenhum nível Primeiro Boneshell Quando o Boneshell atinge seu tamanho total É tão grande e lento Que perde sua capacidade de ataque Contudo, assim, com todas as Torterugas A sua vida é bem longa Use a barça o proveito Ele tem bastante defesa, né? 750 500 de ataque Três de vida, né? Nível Max E por último, uma Muralha Aumenta 200 de defesa Eu já devo ter umas 3, 4 Muralha Bom, então vamos abrir o segundo aqui Que é desse tigre Eu não sei o nome desse tigre Vamos ver o que veio aqui Uh, aí sim, hein? Aí sim, agora vem vantagem Veio uma carta diamante Um Lightning Dragon Vou até mostrar mais de perto pra vocês aqui Ele já tem 2 de vida, né? Nível Max Cada vez que cair um raio nele Pode-se ver o Lightning Dragon atingindo a Terra com toda a sua fúria Imagine ter essa fúria em sua mão e libertá-la durante a combate 900, 750 Nossa, ele tem muito ataque 2 de vida só, né? E é uma carta diamante Aí sim, esse aqui valeu a pena, hein? Lightning Dragon Gostei dessa carta Vou deixar aqui atrás Se vocês quiserem dar uma escaneada Scaneia aí E já valeu a pena, né? Deixa eu só arrombar aqui o negócio Que a lâmpada tá caindo aqui do lado Bom, aí depois veio o Monte Santa Helena Nos Estados Unidos Ele aumenta 200 pra ataque de gelo e fogo E diminui 200 pra ataque de água E... grama, talvez? Eu não sei o que é isso aqui Aí veio um escudo de principiante É só um escudinho, né? Um Erebus Colt Erebus Colt eu já mostrei aí nos vídeos Mas eu vou deixar aí, então Só caso você não tenha ouvido Vocês dão uma pausa e lê aí Como eu já mostrei nos vídeos Que eu já tenho, né? Então eu não vou nem perder tanto tempo lendo Furacão Grit, Grasne e Weaver E todas as suas forças Até revelar todo o seu poder Dos monstros de Manipula Os movimentos de vontade E o Pedroso Furacão Aumenta 150 de ataque Um vetor de ataquezinho bom E um Mosasaur Max é lendário Ui, a gente conseguiu um lendário Aí sim, hein? Conseguimos um dragão e um lendário No mesmo pacote Isso foi bom Cheio de dentes e ferocidade O Mosasaur foi o único dinossauro lendário do mar Se o seu deck é o Caçador de Oceano Ele não pode faltar Porque é quase um distintivo 700, 650 Você tem um ataque bonzinho até, né? E a gente conseguiu no mesmo negócio Um dragão Lightning Dragon E um lendário, né? Muito bom Esse pacote estava muito bom E eu estou achando que é aquilo que eu disse mesmo Porque ou é muita coincidência Não tem como ser Mas os pacotes que vêm meio amassadinhos Assim São os que estão vindo melhor carta, né? Ele vem meio amassadinho do lado Um pouquinho assim Eu não sei se é só coincidência mesmo Mas a gente pode ver Porque aqui depois eu tenho mais um Esse aqui Ele está meio amassadinho também Não sei se dá pra ver direito no vídeo Vamos dar depois uma olhada no próximo vídeo O que vem nele pra ver, né? Pode ser coincidência, com certeza Mas vai saber, né? Então vamos abrir o último pacote Vamos ver o que vem nele, né? Mas já valeu a pena, né? A gente já conseguiu mais um lendário E um dragãozinho Então já valeu a pena Vamos abrir aqui E veio um Ness, né? Outro lendário aí sim, hein? Lendário Max Três estrelas O Ness é um dos mínimos lendários mais pacíficos Evita o combate E recusa-se a treinar Por isso só será um adversário sério Para os mínimos de nível de evolução inferiores R$150, R$150 É, ele não é tão coisa Mas ele é lendário Eu vou deixar aí pra vocês O QR Code dele, né? Se vocês quiserem escanear Falando nisso Eu não deixei o QR Code Desse Musa Sark também, né? Então eu vou já aproveitar e deixar aí Também se vocês quiserem escanear Pode escanear aí E vamos aqui continuar então Ocelotio Eu acho que já peguei um Essa carta aqui Em alguma outra forma dele Ou Pup ou Max A versão Colt de Selva É a única com uma boa defesa Portanto eu discute bem dele Porque não vai durar muito Este Invisimo É a única Faz sentido Que todo ataque E nada defesa Tem dois de vida Eu não entendi Não entendi Direito O Guerreiro de Selva É a única com uma boa defesa Portanto eu discute bem dele Porque não vai durar muito Não faz sentido esse texto dele Ou eu estou lendo errado, né? Oxe, mais uma lendária? Oh, aí sim Sanktacarys Nos grandes Invisimas lendários de gelo O Sanktacarys talvez seja o mais fraco Cuidado porque Muitos Max clássicos Podem colocá-lo Uma parte de vocês Devido a sua escassa defesa 150, 150 2 de vida Mas é um lendário, né? É lendário Vamos colocar aí O QR Code pra vocês Se vocês quiserem escanear Pode escanear aí Parece um negócio estranho Escrito aqui na câmera Não sei o que que é Raízes do Reino Perdido Caçador Recupere um ponto de vida De qualquer um dos seus Invisimas Mãos em jogo É um item de vida, né? Um Ice Leon Colt Sem ser metal, né? Nem de nada Nem diamante Sua carta normal Legal Eu queria ter a carta normal Do Ice Leon Sem ser ela Do Ice Leon Colt Sem ser a versão metalizada dela, né? 450, 450 E por último Presas de T-Rex Aumenta 200 de ataque Se não me engano Eu já Eu já tirei Essa presa de T-Rex Também Já deve ser repetida Então esses foram Os três Boosters de hoje Pessoal Bastante carta Veio bastante carta boa, né? O Sancta Caris Monossar O Lightning Dragon E o Vem mais uma aqui Cadê? E o Nessie, né? Então veio bastante Carta lendária E carta E esse Dragão, né? Então realmente Muito legal Veio bastante Cartas boas Nesses três Boosters Valeu a pena Bastante eles, né? E é isso aí, pessoal Não esquece de se inscrever No canal Se vocês ainda não são inscritos Lembrando que toda semana Tem vídeo novo, né? E nos vemos no próximo vídeo Falou!